Música Só estou fazendo assim para economizar dinheiro Faça um sabão que lava roupas, louças e limpeza em geral Vem comigo, meus amores Bora aqui para o Passaparte mais uma receita incrível Estou trazendo mais uma receita de fácil acesso para todas as donas de casa Vamos fazer um sabão caseiro poderosíssimo, gente Sem soda, vai ser aquela multiplicação dos sonhos Um sabão que vai lavar roupas, louças, vai dar brilho nas panelas, nos alumínios, nos inox E pode lavar o banheiro também, aonde vocês quiserem entrar na limpeza pesada Vai poder entrar com esse sabão maravilhoso E já peço a você que entrou no canal, não conhecia esse canal ainda Já peço a você que se inscreva Ative o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias aí para vocês, meus amores E esse canal tem o benefício de ser membro, viu? Vai na descrição, clica lá no Seja Membro Ou em qualquer vídeo que você entrar, está escrito em azul Seja Membro Clica ali, preenche todos os campos pedidos E já se tornando membro desse canal, meus amores, vai descobrir que tem benefício, viu? Já corre lá na sua dispensinha Ou no mercadinho, gente Duas barras, viu? Que a gente vai usar para fazer a multiplicação dos sonhos Vamos deixar esse sabão poderosíssimo Vem comigo, bora aqui para o passo a passo Então vamos aqui, meus amores, para o nosso passo a passo Vamos precisar primeiramente de uma panelinha Qualquer panelinha que vocês tiverem Olha isso aqui Aqui eu tenho 500 ml de água Eu bati, gente Folha do mamão Uma folha de mamão bem verdinha, viu? E coei Então, ao todo tem que estar dando aqui 500 ml Está coadinha aqui Uma folha basta, viu? Uma folha de mamão média Isso aqui vai ser o clareante da receita Vou colocar aqui Vamos fazer uma caldinha Aqui eu tenho 400 gramas de açúcar Vou colocar aqui na panelinha Olha isso O açúcar, gente Vai ser a nossa glicerina Da receita, viu? Agora eu dou uma leve mexida E vou levar ao fogo para ferver Tem que estar, gente Fervendo mesmo Para a gente acrescentar no nosso sabão Eu vou levar para ferver E já vou trazer o nosso frascão Com os nossos sabões ralados Só um minuto Gente, voltando aqui com vocês A nossa paneirinha já está aqui Já estou colocando aqui para ferver E mexendo E aqui eu já estou com o nosso frasco Com duas barras de sabão ralado Viu? Esse aqui é o sabão griserinado Mas pode ser a cor que vocês tiverem Tá bom? Já está raladinho Duas barras Vou deixar ferver aqui Já volto com vocês Oi, gente Voltando aqui com vocês Já ferveu Eu vou mostrar para vocês Meus amores Olha isso aqui Ó Está pulando, gente Pulando E vamos virar aqui já Ó Pronto Não tem nada Na nossa paneirinha Olha isso Como que está Ó Estou espaçando Vou colocar aqui, gente 100ml de detergente Você quer capim limão Mas pode ser a marca que vocês tiverem Vou pegar tudo Vai ficar um sabão poderosíssimo Estou esfumando muito Gente, a barulheira Agora Um copinho, gente Que é um copinho de requeijão Ele serve como copo medidor Que tem 200g de sabão em pó de coco Mas pode ser o azul também E vamos colocar agora Como eu falei Que é um sabão poderoso Que vai dar para tudo Ó Olha que cor maravilhosa Bem quente Agora Além desse clareador poderoso Que é a folha do mamão Vamos colocar aqui, gente Duas colheres de sopa de bicarbonato Eu acho tão bom Porque essa receita Dá para todo mundo Que não tem panela, né Gente, é um frasco de amaciante Que vocês podem cortar Para fazer uma panela maravilhosa Ecológica, viu Agora, meus amores Está bem quente Eu vou estar pegando o nosso álcool No momento que a gente Colocar o álcool aqui Vai acelerar Para dissolver mais rápido Tá bom Só um minutinho Prontinho, meus amores Está aqui o nosso álcool 300ml de álcool O melhor Que pode ser qualquer porcentagem Viu Foi Agora, nesse momento É mexer até não ficar gruminho nenhum Porque agora, gente É rápido, ó Olha isso Esse aqui pode acelerar com o mixer O batedor da batedeira Se for bater com o batedor Coloquem totalmente para dentro Para não levantar espuma Tá bom Eu vou aqui até não ficar gruminho nenhum E já volto com vocês Prontinho, meus amores Olha como que tem que ficar Ó Gente Levanta a concha Olha o ponto de vela Que lindo Olha isso E a espuma que dá aqui Só borrifar álcool Temos que abaixar Essa espuma totalmente Agora Gente Eu vou usar as forminhas do site Olha aqui Todas guardadas Essa forma, gente Tem um peso De 250 gramas Que vai ficar o sabão Na descrição do vídeo Está o link do site Caso vocês queiram adquirir E se não puderem Né Podem estar colocando Em caixinha de leite E caixinha de suco Eu vou dar uma organizada Aqui e já volto com vocês Pronto, gente Vamos aqui Olha Nossa panela É maravilhosa Até para colocar receita Você viu? Tá vendo? Obrigado. Obrigado. Olha isso. Para encher, gente, ainda tem um restinho aqui. Vamos deixar cair. Pronto. Todas as forminhas, vocês viram que não levantou espuma, né? Mas, se levantar espuma aqui também, é borrifar, ó. Então, cada forminha dessas, 250 gramas aqui, quatro formas são um quilo, né? Mais duas aqui, um quilo e meio, um quilo e 750 gramas de sabão. Uma bolinha aqui, eu vou acabar com ela. Agora é deixar, ela endurecer, tá bom? Por 24 horas aqui, dependendo se a sua cidade tiver um tempo mais frio, vai endurecer mais rápido. Agora, se tiver mais quente, deixe numa bancada geladinha, que ela vai endurecer, tá bom? Vou deixar passar aqui a noite, informo vocês do tempo certo. Oi, gente. Voltando aqui com a nossa receita, nossos sabões já endureceram. Deixei passar uma noite. Já tá aqui pedra, ó. Gente, eu tô impressionada com a beleza desse sabão. Sabem, né? Que tem que desenformar a chave em pé. Olha isso. Meu Deus, é sonho. A forma sai limpinha. Dá pra colocar outra receita aqui. Olha isso. É só dar uma aberturinha na lateral. Entra um ar. Olha que sonho. Tá limpíssimo. Vou desenformar o restante aqui e já volto com vocês. Pronto, gente. Finalizei. Já desenformei todos aqui. Como eu disse, é deixar ele em pé pra secar. Eu quero mostrar pra vocês a nossa postila, né? A primeira postila do canal. Aqui é peça piloto. Ela é digital. Caso vocês queiram adquirir, manda uma mensagem nesse número de WhatsApp que tá aparecendo e já adquira. Gente, são fotos, dicas com passo a passo maravilhoso de cada receita. Sendo pra sua economia doméstica ou de repente você falar eu quero ter uma renda, eu quero vender sabões. Vai poder fazer. Porque aqui tem muita receita maravilhosa. Já manda uma mensagem aí e já adquira a sua. E aqui eu vou mostrar eficácia pra vocês sabendo que o momento correto de usar o sabão é com três dias. Porque ele já vai dar bem sequinho e aí vai render bastante, né meus amores? É o que eu intuí pra esse. Pra render muito. Plastificou, ele não vai murchar. Por quê? Ele murcha se não plastificar porque entrou álcool. E é normal. Então temos que plastificar. Tô com a buchinha aqui. Vou colocar uma água. Ó. Sem nada. Quero mostrar pra vocês de pertinho. Tanto que ele tá firme já no momento que desenformamos. Mas ele vai ficar seco. Gente, o peso dele tá surreal. Tanto que ele tá pesado. Vai ficar um peso, ó. Que pra venda fica bom, né? Olha isso. Aí agora, gente, o que que eu faço? Eu passo aqui, ó. Eu vou deixar ele secar. Era só pra mostrar pra vocês a eficácia. Ó. Mas olha se ele tá mole. Não tá. Olha isso. Aí já volta pra cá. Porque o correto, como eu disse, é três dias. Né? Ele agora vai dar uma olhadinha pra ele ficar sequinho. Ó. Vamos ativar. Eu passei bem pouquinho. Olha isso. Ó. Que sonho. Pode lavar tudo. O que vocês quiserem, hein? Fala, Vânia. Eu vou lavar minhas panelas. Eu vou furar. Vocês sabem. Eu quase não mostro o teste com panelas. Cada 100 dinite da vida. O esposo é que lava tudo. Mas tem vídeo aí já com ele lavando panelas, viu? Ó. Então vai ativando. Vai dando o resultado esperado. Dando enxaguado na mão. É um de tanto lavar a panela demais, né, meus amores? Deixa aí pra mim falar. Vânia, é verdade. E quando a gente força demais, estranho, dói. Então deixa as panelas pro esposo lavar. Usando esse sabão lindo e maravilhoso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já dá bastante like. Compartilha. Faça qualquer receita. Chegue mais pessoas. Tchau. No mais. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.